Já é rápido, eu quero dizer o seguinte, eu tô meio que enrolando pra ficar me cansado, percebeu? Já tem metade aqui, né? Então, é muito importante o nosso momento, que eu quero me mostrar agora, olha lá, eu queria dizer o seguinte, que teve uma fase de financiamento do genérico, né? Serviço genérico foi importante. A gente precisa agora pensar como que a gente pode ir pra uma transição, como a gente entra numa fase de inovação, né? Inovação é claro que inovação é o mais do lado do genérico, se é a fase genérico é a segunda, né? Na IPDT não há inovação, não é? Muito bem, então se a gente já entrar na fase do nosso tempo, tá muito bom. Pronto, Jair, eu consigo encher a sala pra vocês? Consegue, só preciso dar uma manhã de tarde. Então, 14h10 às 15h35, uma hora e meia, duas apresentações de 20 minutos, só pra uma hora pra gente conversar. Doutor... Doutor Mora? Só pra uma hora. Obrigado. Acho que é essa aqui. É pra uma hora e meia. É, foi. Não, não, eu sou o microfone do Jair, por favor. Abrindo. Alô. 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 O Jair, um membro de as ciências. Eu sou o Brad Ney e eu sou o Caliço, por um privilégio de vir aqui e contar uma história, Agora, uma história de vida em 20 minutos não é fácil, mas antes de tentar resumir a minha vida, eu queria trazer um pequeno comentário, porque hoje de manhã eu tive a impressão de que há uma certa confusão com relação à questão do potencial da academia. Alguém falou hoje de manhã que o conhecimento anda circulando livremente, o que está circulando livremente é a informação, transformar a informação e conhecimento é o que a academia é experta, e a indústria, eu acho que não se deu conta ainda. Então, eu tenho sido professor durante 20 anos, esse é um assunto que mentalizou dia e noite, dia e noite, na tentativa de ser um facilitador do processo de aprender a aprender. Então, só queria colocar isso antes de começar a minha apresentação, porque acho que é importante a distinção entre conhecimento e informação. Rapidamente, vou dizer que a empresa microbiológica é uma spin-off da Universidade Federal de Rio de Janeiro, chama-se Microbiológica, porque foi criada por quatro professores do Instituto de Microbiologia do UFJ, do Centro de Ciências da Saúde. Eu, originalmente, era o consultor químico da Microbiológica, e me transformei de consultor em sócio, e de sócio em sócio principal, porque a empresa se transformou em uma companhia de química sintética e industrial. A história que eu vou contar agora é uma história de muitos anos, mas que, de certa maneira, é um resumo da trajetória histórica que tem acontecido com parte da química brasileira. Na década de 90, chegou ao Brasil a AIDS. A AIDS deu uma perturbação social terrível. E, graças a, infelizmente, um número muito grande de intelectuais brasileiros que se tornaram portadores de vírus a AIDS, fez com que esta doença se transformasse em algo muito tremendo. E a incorporação dos medicamentos para a AIDS, que transformariam esta doença em uma doença fatal, na possibilidade de ser uma doença crônica, foi uma coisa muito importante. Desde esse ponto de vista, eu tenho que dizer que a nossa formação, que eu tenho que dizer, junto com uma necessidade premente da sociedade, nos alabancou, nos colocou na plataforma, para expressar o nosso saber acadêmico, de, em si, entretanto, a gente testa-se dado conta, pelo caminho difícil que a gente ia em ver da arte. Porque uma coisa é fazer síntese no laboratorio, e uma outra coisa é fazer química sintética industrial para atender, inclusive, as regulações farmacêuticas. Então, rapidamente, e peço desculpas para aqueles que não são familiarizados com a química, mas preciso explicar um pouco de química para vocês entenderem as contribuições antideológicas ao desenvolvimento de antivirais, tanto no Brasil como no exterior. Rapidamente, vou mostrar aqui, os produtos que a gente quer enfocar, é o ACT, no caso. São coisas antigas, mas são importantes para o que eu vou falar. O ACT e esta bolinha. Elas foram feitas no Brasil pela microbiológica, em toneladas, em toneladas, no início da década de 90, na época em que a visa ainda não existia. Para fazer uma longa história corta, vou dizer que quem nos autorizou fabricar o medicamento a base de ACT foi o Dr. Jateng. O Dr. Jateng, que me perguntou no escritor dele em Brasília, o candidato do Ministro de Saúde, se eu tinha plena consciência e tinha convencimento de que o que nós tínhamos feito era o ACT. Uma vez que eu disse que, tanto quanto eu poderia, com o meu conhecimento, dar a certeza de que era, e que faria com toda boa fé, ele disse o quê? Então vou acreditar em você. Quer dizer, esta é a missa do início da década de 90. Não, isto é uma anécdota importante para vocês entenderem que nós não tivemos a barreira regulatória, que os alunos do EDS teriam hoje, se eles quisessem empreender o que a gente emprendeu. Provavelmente, se nós tivéssemos enfrentado a barreira regulatória no início da microbiológica, nós não existiríamos. Então há uma oportunidade, muito importante a gente entender que cada momento tem a sua oportunidade. Eu coloquei essa estrutura aqui, que eu coloquei por nome do livro, para mostrar uma dificuldade. Se nós não tivéssemos sido professores universitários, que tivéssemos conhecimento do química básica do duplê, jamais teríamos resolvido o problema da síntese do acetilogracio. O que acontece? Quando passamos de algumas gramas para centenas de gramas e para quilos, a gente se deparou que não conseguia reproducir o rendimento das reações. Tínhamos investido todo o dinheiro que a gente tinha na compra de 100 kg de acetilogracio, e tínhamos cerca de 100 kg de acetilogracio que não cristalizava. Não cristalizava porque ele estava contaminado com cerca de 1% disso aqui. Para a gente descobrir o que tinha acontecido, tivemos que passar um isolamento formatográfico, fizemos os espectros relacionados com a elétrica nuclear, de massas e tudo mais, e descobrimos o que tinha acontecido. Para aqueles que são versados em química, vão entender claramente que esse produto vem do ataque núcleo frírico do ânimo, do acetil, em cima do intermediário do ciclo micossílio. Só que isso transforma o procedimento sintético em um pesadelo. Então, eu passava pelo corredor da métrica do lórico, onde estávamos sacos com 100 kg, deste produto que não cristalizava, e pensando o que vamos fazer. Até que, ao final, conseguimos saber o que era, resolvimos o problema para impedir que se forme, aqui tem a ver com, não com informação, mas com conhecimento, e conseguimos transformar isso daqui em uma mistura desta aqui com esta aqui. Ok? Para aqueles que, da sala que entende minha química sintética, que síntese total, que dá-lo. Isto aqui é um dos orgulhos que o ángel da dícola da vórica. Esta é a síntese total da migulina. Ela é feita com o acoplamento do metilbioxilato, que tem uma particular, dada pelo mentol, e é feito o acoplamento com isto aqui. A ideia, evidentemente, é produzir a migulina estéreo-selectivamente. Mas, quando você olha o espírito de ressonância magnética nuclear, da mistura da reação desta, do acoplamento deste aqui, você fica muito triste, porque esta mistura contém exatamente um quarto deste aqui, um quarto deste aqui, um quarto deste aqui e um quarto deste aqui. mexendo com solventes, a gente teve a sorte de encontrar um solvente onde este aqui, que é o que interessa, cristaliza seletivamente. Fizemos, então, uma seleção cinética por solubilidade, e este foi o primeiro momento que eu achei que tinha valido a pena sair da universidade, porque é um conceito básico de química orgânica. o conceito de equilíbrio e o conceito de solubilidade específica. Aqui, na Escola Renta Péu, que de asteroisómeros, deve ter solubilidade diferente. Mas, a gente realiza isto numa prática monetária. A segunda coisa bacana desta síntese, é que a gente conseguiu fazer uma activação de transformar este divo solano, diria eu, esteio especificamente, neste divo solano com um grupo de saída localizado na posição correta. Quando a gente faz o acopamento com a civil citosina, a gente obtém, através de uma relação de tipo SN2, de uma substituição científica, de uma natural, uma inversão de configuração, e obtém, praticamente, o 100% de inversão de configuração, obtém o abono de auxílio beta. Este foi um conjunto de duas partes. Isto aqui. Mas o isolamento disto aqui. E ter obtido isto aqui, e mais, com o flúor nesta posição, nos começou a valer o reconhecimento fora do Brasil. A molécula com flúor chama-se eletricitabina, no final da década do 90. E a entreticitabina entrou nas perezes do Ministério da Saúde nos últimos cinco anos. Porque se não, já tinha nos últimos três anos, muito e muito salvo. A amigurina, a gente fez umas dez toneladas de amigurina, em reatores de 1.000, 2.000 litros para mim. Então, a molécula, para ser tão pesado em escala dessa maneira. Um testemunho da competência nossa em fabricar produtos de qualidade, não apenas produzir o produto, mas também entender as substâncias relacionadas. As substâncias relacionadas estão relacionadas com o descriptivo farmacopédico, dos princípios activos. Quem está fornecendo substâncias relacionadas com o farmacopédico americano na área da amigurina a microteodófica? Um grama desse produto rende fornece por 427 dólares. 427 dólares é o dobro do que custa 1 kg da amigurina que hoje em dia é fabricado pelas chinesas. Isso é só uma questão anecdótica, apenas para mostrar o quanto é importante a gente entender o que está fazendo. Então, tem várias substâncias que são padrões da amigurina, e a gente fornece os padrões da amigurina, que são distribuídos como padrões primários, para todos os laboratórios do mundo. que precisam dos padrões para poder produzir e passar, inclusive, a associação dos diferentes grupos. Como a microbiológica tinha então estabelecido na competência contestada em síntese do flambo e clóxido, foram nossa última grande empreitada antes de elaborar a lei de patentes, junto com a ausência da amigurina, nos facilita muito rápido. Introduzimos soluções sintéticas inéditas para o controle de literalidade e robustez do processo. Aprendimos muito, aprendi o importante que é a formação de recursos humanas comunitárias. A gente acha que é somente a academia a forma de funcionar. Muita gente formada em pedagogia, hoje em dia, faz diferença em muitas outras companhias e também no governo brasileiro. da saúde e da propriedade. Então, quero dizer que o desenvolvimento de uma indústria é para a indústria, porque a universidade é em termos de recursos humanos, formação de recursos humanos. Da mesma maneira, através dessas cênteses preliminares que nós fazemos, nós formamos um grupo muito coésco de pessoas destemidas de enfrentar o risco desconocido. Então, isso é uma coisa como temos sido professor universitário. Eu fico muito feliz de ter participado na formação de muitos professores. Importante frisar que nós mantivemos um investimento totalmente destoporcionado no nosso programa de faturamento, principalmente após o período em que o governo brasileiro começou a comprar os bifes para o governo brasileiro. E não conseguimos mais competir. Tivemos que suspender a fabricação de estes antirretoridades no final da década de 90. Nossos pesquisadores participavam correntemente de reuniões internacionales. En fin, havia um ambiente de criação dentro da meteorologia que não me fazia sentir nostalgia pela universidade. O desenvolvimento do projeto de antirretoridades deu à meteorológica a oportunidade de trânsito de engenharia reversa para a inovação, mesmo fazendo produtos antigos, mesmo fazendo produtos antigos. Menos que eram feitos até então. Nosso esforço teve um impacto positivo, já que passamos de qualidade para garantia de qualidade, que não é um salto pequeno. Nosso esforço teve um impacto positivo no que aconteceu no programa nacional de AIES e abriu o caminho para a reconhecimento, por exerção, e tanto se faz com a empresa. Exatamente, daqui a um mês, vai acontecer que se cumpriram 20 anos em que um grupo de pessoas formadas na mesma área que eu estava jogando na Cetabas Unido e que tenha se transformado em líderes na área de biologia e de biologia molecular, estavam pensando em criar uma companhia. Mas faltavam a eles processos tímicos. E eles, como nós já tínhamos ficado mais ou menos conhecidos fora do Brasil, porque tínhamos fabricado a Cetabas Unido, tínhamos conseguido baixar o preço da Cetabas Unido, tínhamos conseguido fabricar a amigurina de uma pureza tímida espetacular, por fornecer a reforma europeia americana. Então, essas pessoas que foram meus ex-colegas, nossos inquietos, vieram conversar comigo para discutir a incorporação de uma companhia de invenção de muclóxicos antiguidades nos Estados Unidos. Fundamentado em que a minha biologia tinha recursos humanos e físicos e competências essenciais em uma área que eles não têm. Não adianta a gente estudar uma molécula, senão você não é capaz de reconhecá-la em escala, para o salário toxicológico e clínico. Então, basicamente, fizemos a incorporação no ano 98, e isso, a bibliologia passou a ser um aliado, que primeiro havia um grande aliado estratégico da farmacêutica, e eu fui diretor da farmacêutica do ano 98 a 2000. Simultáneamente com a incorporação da farmacêutica do Atlântico, foi incorporada na universidade também no ano 98, outra companhia com os mínimos focos em ácidos nucleicos, mas focando especificamente na hepatitis biénecola. Han ouvido que estava relacionado com um grupo universitário de Montpellier, na França, que haviam descoberto, talvez alguns de vocês conhecem, como o professor Gilles, e Jean-Louis Guilherme, eles haviam descoberto, que esses residuos são individuos específicos da reprodução dos membros da hepatitis biénecola. O sherman do Danovillo, bastante conhecido como Aidenx, ele, em uma das minhas visitas à Atlanta, ele me convidou para discutir com gosto, a possibilidade de nós ajudarmos ele na hepatitis biénecola que ele escutou. Bom, aí começou uma outra aliança estratégica mais dominosa, que resultou na invenção dos procedimentos que nós patenteamos, para produzir a N-tumorina e a bactosicabilidade. A mitobiológica foi responsável por todo o conteúdo do chemical manufacturing control data, que é parte necessária da investigação da new type application para iniciar os ensaios técnicos. Fabricamos mais de 100 kg de vitamina para ensaios psicológicos, e mais de 900 kg. O açúcar activado, por exemplo, são uma vida em cinco minutos. Não, não, não. 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 E fizemos, inclusive, transferências desde o nome do Rio, porque nós não temos condições de ENV para conectar os lotes da N-tumorina e a participação dos produtos. A N-tumorina está no mercado desde o ano 2006, e está sendo comercializada com o nome da N-tumorina e da N-tumorina. Os próximos slides resumem as contribuições da N-tumorina e da N-tumorina. Bom, aqui tem a síntese total da N-tumorina. De novo, vou destacar aqui a síntese deste projeto e o fato de que nesta molécula não há forma de ajudar aqui médicamente na orientação dos produtos e do trânsito. Nós temos, parte de nossa patente, um procedimento para cristalizar este projeto. E conseguimos fazer centenas de quilômetros a pouco da N-tumorina. A outra molécula, a torcida também é um pouco diferente, porque quando você tenta fazer o acoplamento do cloreto com a citocina, você não consegue ter a estereoselectividade que não se tem com os derivados da N-tumorina. Então, temos que fazer um trabalho adicional. E quando fizemos, nos demos conta pelos ensaios farmacológicos que assim, a divina, não é absorvido pelo intestino. Então, tivemos que fazer. Primeiro horas, tivemos que fazer a valência da cabina, sobre a divalidade do lado. Infelizmente, o divalidade do lado, o cristalismo, a forma de um formato, que é impossível retirar. E tivemos que fazer o mônio. O mônio valido envolveu o direitinho das transformações mais complexas para você localizar a valina no local que você precisa. Aí, o oxida tem que estar aberto por causa do metabolismo de estas produtores. Ainda sobre nucleosídeos antivirales contra hepatitis B, gostaria de dizer que a antibiótica é sobre a violão. A tecnologia estímica de formação de transportes desenvolvidas. A bioconferência formal. E abordamos o ministro de Luisa para este final do ano e início do próximo ano. Coloquei este slide para mostrar a importância do desenvolvimento dos novos agentes antibióticos. O primeiro agente antibióticos contra hepatitis B foi a amigudina. Depois teve, ou a descobrir, acontece que a amigudina estimula a formação de mutantes resistentes. Depois de cinco anos de tratamento, o antivirales contra hepatitis B . mutações persistentes, são a terapia de escolha. O problema com a meterefobia é que ele é tóxico à enfermagem. Bom, voltando à história da farmacê, fizemos muitos trabalhos com a farmacê, vou me concentrar apenas naquilo que realmente mudou a história da hepatite 7. Temos descobrindo na farmacê, que esta substância aqui era ativa a quantos litros da hepatite 7? A Roche pagou cerca de 300 milímetros de dólar para ter a licença entre esses trabalhos aqui, e não quis comprar o pai com ele. O que acontece é que esta substância aqui era bastante ativa, e dentro dela não era ativa. ela precisa ser ativa, porque esses nucleosídeos são apenas pro drogas, dos clínicos coletivos, tá? E, rapidamente, também a rede se deu conta, através das observações do farmacólogo celular, da farmacê, que dentro da fibra, entram seguramente nas células dos hepatocytes, da fibra. Esta citidina, a fluometilcitidina, que é um análogo de uma rima furanosa, e, por isso, o vírus da hepatite C, que é fundamental para a doença. Portanto, os nucleosídeos, que vão ser lipidolores, são vivo-nutricidos, tá? Este produto é intracelularmente transformado, no trinocleotídeo, que é o membridor, e ele é desaminado. Quando é desaminado, o produto é completamente inactivo. Mas se ele é desaminado, depois de ser fosfaminado, ele cria um outro metabolismo que é extremamente ativo. E vou mostrar isso, a próxima coisa, que é, por isso, é que eu também presto uma apresentação para a nossa casa, de toda a minha plantada, para mostrar o que, para mostrar, que a citidina é transformada no trinocleotídeo. Quando ela é desaminada e passa para a uridina, ele fica inactivo. Mas se por acaso, antes de ser desaminado, ele é monofosfolilado, ele se transforma no trinocleotídeo, que tem uma propriedade espetacular. O tempo de vida meio dele é 20 horas. Ao máximo que o trinocleotídeo é divino, é 5 horas. Isso tem uma importância muito importante. Isso significa que você pode dar um lugar de vida. A evolução da terapia relativizada. Então, de 1979 até 2011 aproximadamente, a terapia, curava primeiro 100%, depois 30% da prisão, depois 42, em 48 meses. De repente, se faz com os primeiros antivirales contra hepatitis C, os reaces. O voce prevido e o telaprevido. No ano 2011 e 2012. Melhorou para 70%, mas ainda com o uso de interferão neguilado. Isso é muito ruim, porque as pessoas que vivem neste lado, com interferência climática, sabem que, basicamente, você tem que ser interna, porque as reações colaterais são muito fritas. Ou se fosse com os primeiros preparados pela farmacêutica, ela fez uma diferença fundamental. Este foi o primeiro antivirale contra hepatitis C, de acção direta, capaz de ser utilizado, sim de barriguina e sim de interferão neguilado, e que, em alguns casos, conseguia curar as pessoas mais de uma situação. Por exemplo, esta revolução que abriu, então, o caminho para esta revolução. Diminuou para cerca de 12 semanas com uma pílula única. O próximo slide mostra o que significa a corrida do avalto. O segundo slide foi aprovado no dia 6 de dezembro de 2003. Em 2014, a guileal comprou a farmacêutica. No final de 2011. Em 2013, eu vou criar outro produto. Em 2014, a própria guileal sciences, que já é conhecida por desenvolver os cocktails antivirais, ela cria o hormônio. Aparece, também, um outro individual de segunda geração, que é o meu nome de Dr. Rastri, o simbio prevido, chamado Luísio Lajastri, que é o apontador da Johnson & Johnson. E a A, B, 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 B. Que é o mais fácil de tratar. Mas o arbolico seria tratado todas as pessoas com cerca de 95% de pão de motito. A Bristol lançou outra crise em 2015. Que, junto com o Solado, quando é possível ser utilizado aí, porque as companhias não querem dividir o mercado. As companhias querem ter comprens proprietários para tornar todo o mercado. Mas é conhecido que o Vitacota Asmir, junto com o Solano, foi um corte grande antigo, capaz de curar todas as atletas. E, enfim, vai lá até que agora o último corte lançado, que é uma segunda-feira da Aguirre, consiga diminuir o tempo de futebol de alguns tipos de atletas de 12 semanas para 8 semanas. Em essa altura do campeonato, Aguirre Alcáenzes, depois de ser a líder da Aguirre, menos de 3 anos depois, ela tem que desistir. Porque o último corte, que é a fase de voce de vida, liderado no início deste ano, conseguiu diminuir o tempo para a vida. Olha a coisa dramática, de 2013 para agora, levou-se mais de 10 anos para conseguir fazer além de 40% de menos de 3 anos. Curar 100% das pessoas. E, claro, foi uma que vai 오늘. Bom, muitamente no começo, eu vou me ler aqui. isso esta mostrando onde que actúam diferentes antivirais. em que desistiu o sofistovir o vírus de hepatite C ele é da família da sofrade vírus da mesma família que é o Zika o Dengue e a febre amarela então no início do ano passado nós vimos uma ideia de testar o nosso sofistovir através do acordos que fizemos com a febre cruz e com a febre amarela e descobrimos que o sofistovir é extremamente activo contra o vírus da seca e protege os microsérebros quanto a feitos destrutivos e os vírus da seca vocês vão lembrar que o pessoal da universidade mas o instituto do desenvolveu os microsérebros que são capazes de reproducir como se fossem pequenos cérebros e eles produciam a infecção ou a seca nos microsérebros o sofistovir protege completamente tanto em vidro como em vírus em animais de laboratório e com a amílica a gente tem descobrido várias substâncias nós temos testado mais ou menos umas 25 substâncias sintetizadas na microbiológica e temos uma substância muito ativa por fazer com a amílica é também um núcleo óptimo finalmente quero dizer que em 2014 a microbiológica entrou em acordo com outras duas empresas com a Gander que foi mencionada aqui como uma das âncoras farmacêuticas brasileiras e fizemos um consorcio para o desenvolvimento do Brasil de uma plataforma terapêutica para a cura da hepatite com conveniados com a FIOP2 temos três PDPs apresentadas agora e nossa missão é produzir coquetéis capazes de diminuir por tempo de cura para menos de duas semanas e por incrível que pareça nós temos certas palestras avançadas por pesquisadores nos Estados Unidos que tem subcases capazes de se combinar com estes coquetéis onde nós acreditamos que vamos ser capazes de diminuir de duas semanas talvez para quatro semanas ou menos a cura da hepatite do sertão a questão de a gente fazer coisas que nos dão uma plataforma de trabalho não é irrelevante é muito relevante porque você facilita também a vida de pessoas que pelo ambiente de competição nos Estados Unidos jamais teriam a chance de participar queria agora aproveitar esta reunião para fazer algumas considerações com relação a questão da universidade e peso primeiro focar no problema relevante ainda não resolvido não necessariamente a universidade trabalha com relevância a universidade trabalha muito mais com mérito que com relevância então são formas de existir diferentes a velocidade para estabelecer liderança de um novo paradigma é essencial acabamos de ver como a genial sciences que controlou se construiu ele se estabeleceu como líder mas a liderança não durou muito acabou rapidamente quando você se estabelece como líder através da creação de novo paradigma você entra no mercado primeiro e domina o mercado mas se você não continua com um processo de inovação a sua liderança de forma rápida este é um assunto que na universidade não transita muito em termos de que nós somos universitários não transita a qualidade para atender de silencios regulatórios hoje de manhã sabemos que a ANVISA não é fácil a barreira de ANVISA a barreira de fidelidade também não é fácil a diferença entre o de fidelidade e a ANVISA e que o de fidelidade discute racionalmente o todo e a ANVISA discute vários outros são duas formas diferentes de existir a ter a certeza que a solução encontrada atende plenamente a necessidade do mercado e desenvolver continuamente as competências essenciais a fronteira do conhecimento científico e tecnológico tanto na academia como na empresa eu acho que essencialmente a minha experiência eu acho que tem que haver um cambio de paradigma no Brasil tanto na indústria quanto na academia uma vez que nos últimos anos não é que acontecia quando eu fui embora da universidade por isso eu vou lembrar aqueles tempos de rejeição das pessoas às minhas atividades entre nós e como o tempo isso está mudando até o ponto atualmente que a difusión da informação vocês podem entrar no youtube e colocar o ciclo de vida dos vídeos da participação vocês vão encontrar uns negócios maravilhosos vocês não fazem ver a beleza desses vídeos tá essa informação está circulando de uma maneira espetacular mas de novo conhecimento é outra coisa o conhecimento é outra coisa hoje de manhã alguém mencionou que o foco tem que ser na biologia realmente a biologia está nos mostrando o domínio o domínio o domínio não o entendimento de como utilizar o melhor na natureza de nossa vida então vou ficar por aqui muito bom parabéns desculpe a pressão do tempo mas eu queria aproveitar esse seu exemplo para trazer uma discussão aliás exemplo raro o professor do mercado mundial vamos chamar agora o professor o doutor Heraldo Carvalho Marquesini diretor-presidente da BIDOM para falar de desenvolvimento de medicamentos biológicos desafios e habilidades o seu ensino chato por favor agora quero te ajudar bom boa tarde a todos obrigado obrigado doutor Calisto doutor Luiz doutor Jorge pelo convite faço essa apresentação na perspectiva de um executivo da indústria portanto falo muito mais na visão de negócios muito mais na visão de modelos de negócio do que realmente da ciência mas certamente num segmento onde a ciência é o nosso momento e a Bion se propõe da vida à ciência bom a primeira coisa que devo dizer quem é a Bion a Bion é a empresa listada em bolsa é a única empresa brasileira listada em Bovespa desde o seu início de capital nacional e que tem a sua origem na Biobras então antes existia a Biobras houve um spin-off antes da venda da Biobras para o Novo Móveis onde a Bion nasceu preservando os pesquisadores sobretudo e aqui deveria estar no centro de leal que é o nosso diretor de tecnologia que é o fundamento da nossa ciência da empresa e as patentes de processo desenvolvidas pelos fundadores da Biobras então só relembrando vários aqui conhecem a história mas a Biobras chegou em um momento de ser o quarto maior produtor mundial de insulinas nasceu nos anos 70 basicamente mesmo no momento que a Genotech da Califórnia a gente vê isso como um fato importante e curioso foi a primeira joint venture da linha no mundo com insulinas ainda de base animal portanto nós nascemos na biotecnologia nós nascemos no fundamento da biologia após a venda para a novo da Biobras este grupo se preservou e desenvolveu e teve o seu tempo entre o laboratório os fundadores mantiveram um laboratório em Montes Claros em Minas Gerais e que se houve o aperfeiçoamento dos processos e também um acordo de licença da análise da análise da língua talvez o que seja mais importante para hoje é lembrar para os senhores que desde 2003 houve a retomada do projeto de biotecnologia com a guião com a construção de uma fábrica em Minas Gerais Nova Lima lá do Rio do Horizonte uma recapitalização da empresa tanto por parte dos antigos acionistas como a chegada de novos acionistas e o início de uma nova fase da empresa brasileira Bion esse fundamento da Bion está baseado em mais de 40 patentes em diversos lugares do mundo no desenvolvimento do clone da insulina humana recombinante e portanto toda a parte eu acho que aqui uma das mensagens que eu gostaria de deixar é o fundamento nosso como empresa é o processo produtivo a gente falou muito de medicamentos de produtos a gente tem que lembrar em especial que eu como leigo aprendi nos últimos anos o processo produtivo é fundamental e tem um peso muito grande tanto na inovação como no desenvolvimento de portfólios futuros e isso acho que é comprovado pela história de sucesso que a Bion traz com essas patentes de processo dentro da economia bom exatamente então essa é a foto recente da nossa planta recém construída é a fase 1 da planta nova Bion Nova Lima que tem possibilidade de produzir em formulação nessa fase inicial toda a demanda do mercado de farmacêutica brasileiro potencialmente exportar essa planta é o Starla Art poderia ficar aqui a apresentação inteira mostrando o seu conteúdo e ela é fruta tanto do investimento dos acionistas como da participação direta de BNDES FINEP FAPEMIC que se fizeram parte desse projeto no fomento da retomada de uma planta biotecnológica no Brasil a título de curiosidade não existe nenhuma planta de insulinas no Hemisfério Sul essa será de volta a termos uma única planta no Hemisfério Sul de insulinas então esse acho que esse é o motivo aqui para dizer é um case de sucesso um case em construção é um case brasileiro de retomada e de fundamento na biotecnologia quando eu recebi o convite eu falei bom eu também vou aproveitar e dar uma olhada o que a Bion pode fazer porque este começo foi feito com a Universidade de Brasília boa parte do desenvolvimento da Biobras teve uma ligação com a Universidade de Brasília essa retomada nós temos parceiros estratégicos vão retomar a insulina humana em parceiro da Polônia e temos também no nosso portfólio insulina análoga glagina hoje o monotório exclusivo de uma empresa e os dois produtos se encontram há dois anos na Anvisa nós também estamos no processo regulatório e temos a expectativa de poder em breve também estar produzindo e disponibilizando uma insulina as duas insulinas para os 14 milhões de diabéticos do Brasil proteção mas eu acho que aqui também vale o futuro da Biom não é só nas insulinas a gente tem um plano estratégico muito grande de desenvolver na biotecnologia e eu acho que também temos que ter a oportunidade de estabelecer lentes com a academia para fazer essa ponte real e concreta entre empresa e academia eu fui dar uma olhada nos como existe muita informação na web e de fato eu descobri algumas coisas que as universidades que tem a sua maior colaboração quer dizer de novo várias vezes vimos aqui a Coreia do Sul apresentando 23% dessa universidade 23% das publicações são em colaboração com a indústria quer dizer vários exemplos de percentuais de publicação pois aqui eu vi uma coisa ainda mais impactante se olhar a Samsung obviamente aqui além de várias outras áreas a quantidade de 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 papers coautor empresa e universidade a Sazenica e Glaxo portanto aí o mundo da farma e da biotecnologia e a diversidade de instituições que estão olhando então acho que aqui nós eu também olhei e estava falando para buscar isso não sei se está aqui e eu achei sensacional nessa revista os critérios que eles elegem para ranquear os melhores polos de biotecnologia o critério número 1 é de novo fomento o governamental quanto está sendo colocado naquele polo 2 algo que falta no Brasil e lá de onde tem essa oportunidade de ter os investidores privados quanto que é o funding disso patentes espaço laboratório e jobs aqui é o quanto que as pessoas fazem a diferença esse é bem interessante quem é o campeão é Boston do Cambridge a lista é enorme depois vem São Francisco do Nova York mas olha aqui um bilhão de 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 um governo do Estado do Massachusetts deu uns 10 anos para acelerar o povo aqui o NIH mais um bilhão em um ano fundos de investimento de venture capital 78 acordos mais de 3 bilhões em um ano no ano de 2016 então esse é o tipo de competição global que existe e que coloca e aqui se a gente olhar fazendo uma transição para o mercado isso está nas aprovações do FGA de 93 a 2016 em amarelo são entidades químicas em azul são as biológicas em número de aprovações certamente não vale aqui mas o número de aprovações não necessariamente significa o impacto delas no mercado então o que acontece que a grande maioria das moléculas biológicas são os blockbusters que estão acontecendo então acho que aqui é a competição global que se impõe sobre a gente e do outro lado também numa revisão da nature investimento biofarma na China de 2007 a 2012 público e privado andando juntos e aqui o número de investimento dos VC dos venture capitals na China já chegando a mais de um bilhão de anos então quer dizer não estamos vendo uma competição simples em resumo o maior desafio da cadeia tudo aqui já falado o financiamento de um produto novo inovador mais de um bilhão de oito a 12 anos o biosimilar não é também nada simples são 100 a 300 milhões de dólares no desenvolvimento de um biosimilar e de desenvolvimento de três a cinco anos sem contar a parte regulatória e o processo regulatório sim são complexos e longos em todos os lugares do mundo que se pressupõem uma barreira séria o processo produtivo altamente complexo eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de deixar para os senhores e pessoal qualificado se não tivermos isso a ausência pessoal é absolutamente impossível resolver isso mas há oportunidades não necessariamente o Brasil é o maior país do mundo então a gente é bom lembrar que realmente é algo como 3% do mercado do mercado global hoje talvez chegamos à quinta posição mas os mercados globais representam representarão na estimativa em 2021 1.5 trilhões trilhão de dólares segundo o INS na sua última projeção então o desafio de acesso do demanda é enorme no dia inteiro oportunidades certamente o Brasil tem seu tem seu seu aspecto mas aquilo que eu gostaria de deixar no final os anticorpos monoclonais deverão ser 25% do mercado biofarmacêutico entre as 20 maiores drogas de maior venda de 2014 11 são biofarmacêuticos entre 5 6 anticorpos monoclonais esse é um artigo recente de morte deste ano e também bem interessante escrito como sul-coreano falando sobre todas as oportunidades que existem entre 58 anticorpos monoclonais atualmente no Brasil falando dos anticorpos monoclonais todos esses principais tem mais de 85 bilhões em processo de fim de patente para 2020 acho que no começo alguém falou sobre o professor David falou sobre o professor eu me lembro quem falou sobre o preço do ouro a conta média aqui esses anticorpos monoclonais em média custam 13 mil dólares por grama em média esse é o preço médio dos anticorpos monoclonais e uma projeção também do AMS tudo isso dados de públicos na web mostrando o verde é o impacto dos biosimilares no mercado americano sem os biosimilares esse é um mercado que pode chegar a 300 bilhões o impacto dos biosimilares na verdade reduz o preço portanto o recursos o tamanho do mercado mas certamente amplia o acesso e acho que esse é um grande tema para o Brasil e a Bion certamente vai trabalhar cada vez mais para os temas de acesso e aí nós vemos que é uma curva exponencial e sem dúvida os biológicos serão cada vez mais utilizados e com maior impacto na saúde e aqui também deixo um outro dado que eu achei muito interessante e é meio complexo de ler mas aqui é número de indicações no pipeline em ecologia e percentual do pipeline em ecologia das indústrias farmacêuticas ou biofarmacêuticas as azuis são as top 10 globais as maiores empresas em amarelo as intermediárias mas olha a quantidade de pequenas relativamente pequenas companhias que podem que estão participando com um um pipeline em ecologia ou seja tem uma quantidade enorme de 100% do pipeline em ecologia e provavelmente com um número limitado de existe sim um espaço para empresas em desenvolvimento específico na biotecnologia por exemplo na ecologia por coincidência já olhar aqui um outro modelo de negócio a Celta que é uma das líderes globais a primeira empresa a aprovar um biosimilar na Europa nos Estados Unidos e também no Brasil foi a Celta e ali tem um modelo de negócio muito interessante que é começaram com uma estrutura CMO porque a fábrica o processo produtivo é a base que permite o desenvolvimento de biosimilares no futuro de drogas inovativas e eles tem sim o objetivo de se tornar um desíduo biológico mas hoje estão nesta fase aqui em transição do biosimilar acho que esse é também um modelo importante onde a gente deve pensar como um país a estabelecimento de capacidades produtivas de desenvolvimento de tecnologias de produção que passo a passo nos levarão a contribuir novas projetas passo aqui também a menção a Celta porque ontem a Bioma assinou o contrato de exclusividade de distribuição exclusiva do Trastuzumab no Brasil justamente com a Celta potencialmente um dos primeiros ou pioneiros certamente de chegada do Trastuzumab no Brasil bom conclusão acho que seria arrependitivo aqui eu gostaria de deixar com os senhores o que o Luciano até me passou olha a vida o dia a dia do Luciano mostra muito o que os senhores aqui debateram a burocracia as dificuldades jurídicas porque mesmo não estando hoje no mercado nós estamos em desenvolvimento e vivemos situações onde às vezes passar por uma universidade brasileira é uma escala mais lenta do que fazer um provedor na Alemanha acho que nós temos aqui que buscar sim soluções que incentivar a inovação mas olhar no dia a dia nos detalhes operacionais que às vezes nos limitam a desenvolver porque às vezes o começo mais básico vai permitir a gente chegar na coisa mais difícil muito obrigado por favor o general junta-se a voz aqui eu peço o professor já em raiva de suportar e também para a mesa é muito legal a gente são dois exemplos de sucesso são empresas que tem um perfil um pouco diferente inclusive diferente do que a gente viu ali na na forma brasileira histórias diferentes essencialmente posso estar errado mas a diferença é um foco de competência mais distrito com um aprofundamento e uma atuação em leading edge na sua área do seu foco quer dizer empresas mais focadas mais competentes que nasceram na academia que nasceram desenvolvimento de pesquisadores que nasceram na ciência e que na minha visão é um lado da moeda que a gente precisa pensar também então abre a palavra para perguntas nesse sentido que que com henrique mil custavam 1.000 dólares de comprimido, quer dizer, o Brasil já caiu, né? A China conseguiu baixar muito, o Brasil está custando 6.000 reais, eu acho, o tratamento de duas semanas. Quer dizer, vocês lançarem aqui no Brasil, vocês têm que quebrar a patente, né? Vocês não têm como, o governo teria, o Ministério da Saúde, porque você participou, faz parte dessa patente, como é que vocês estão pensando com a Filipe Cruz de lançar esse produto com a PDP, ou vai incluir a empresa também? A dona, a mídia... Não responde ainda, vamos fazer quatro perguntas para quem tiver a... Então, essa é uma pergunta que eu acho que tem interesse muito para o público aqui, e sobre o custo do SUS, né? É extremamente caro você manter o número de pacientes no Brasil que tem relativamente grandes, mas a patente está vigente. Então, alguma ali mais uma pergunta? Agora não sei. Agora não sei. Boa tarde. Professor Marcelo Pecorino da Luz, de Porto Alegre. Eu vou te dar uma pergunta sobre os técnicos gerais, como está a chamar de motor, os técnicos gerais relacionados à produção, por exemplo, de proteínas recombinantes, pela plataforma animal. Estão sendo tão exemplos, bastante víticos e por nós, nós trabalhamos no Nordeste Brasil, apenas simplesmente, e produzimos uma cabra transgênica que expressa 5 gramas por litro, para tratar 700 pacientes no Brasil, uma doença clara, o Brasil obrigado a pagar isso, 150 milhões de reais por média por ano para tratar de pacientes. Essa cabra, por exemplo, expressa 5 gramas por litro. 3 cabras, supra a densidade nacional. No entanto, nós temos uma política que, às vezes, é distante. Nós importamos há 20 anos esse medicamento agenzado ou mais. Em 2009, houve um problema de fornecimento e o Brasil começou a importar da Protalix, de Ismael, um produto derivado de cultivos que é um artesanum, que, além de ser mais distante, gera problemas, encarece, o sistema é bem mais caro e o Ministério tem forçado o uso desse produto. Inclusive, resolveu fazer um negócio que não se comanda hoje, isso, mas comprar a plataforma da Protalix para estabelecer também, pionicamente, 5 quilômetros onde agentearmos essa cabra em Fortaleza, estabelecendo a Fiocruz nessa plataforma que gera o tratamento afilático, que deixa de ser tratamento ambulatorial para ser hospitalar e os médicos localizando. E eu me surpreendo, assim, nesse processo, porque a plataforma animal da produção de uma proteína, por exemplo, via glonomária, é extremamente eficiente. Já existem proteínas aprovadas pela FDA, duas inclusive, e glonomária é uma máquina de produção de proteínas. E é extremamente barato, porque uma fração que se pode produzir para estabelecer uma planta, por exemplo, por células, nós, hoje, ainda esbarramos em um problema de não aceitabilidade. A pergunta que eu faço é essa, qual o problema que a indústria vê no uso da plataforma animal para a produção de proteínas, que pode ser um processo extremamente barato, produção de proteínas complexas e eficiente, porque nós dominamos as tecnologias hoje para a produção de animais. De uma forma que o Brasil, que é um país produtor de animais, tentou uma estrutura que permitiria suprir isso para o município de proteínas de maneira barata, que vocês entendem o lado da indústria da rejeição dessa plataforma, que a gente vê que não vai adiante. No mundo e no Brasil em especial. Tá. Alguma outra pergunta? Só tentar fazer uma correlação com o que a gente viu de manhã, com o que a gente viu à tarde do meu ponto de vista. Você quer se apresentar? Fábio da EBS. Fábio da EBS. Eu estive recentemente na China e vi algumas fábricas de anticorpos monoclonais, como o Zé que está gerando, produção de 20 litros por grama já, o recorde mundial de produção de anticorpos por célula. Na minha avaliação quando eu voltei de lá, a gente demorou aqui uma história de anticorpos monoclonais mas virou produto aduado. O que parece que, correlacionando até com o exemplo da bioma, a empresa que fez o reto viral, parece ser uma escala. O que a gente tem na indústria farmacêutica nacional de EBS é uma escala muito grande. O que a gente vê com a bioma e com os antirretrovirais foi produzido em escala. Uma vez que você tem isso em escala, ele atinge. Até o próprio exemplo da carne. Se você tiver a proteína em escala reprodutiva, não tem problema nenhum. Então, tem que ser escalonável e sempre o plotis que igual. É isso que você consegue fazer. Tá. Glaucio. Então, dois exemplos interessantes de empresas nacionais. Eu, talvez, não sei se houve etapas competitivas internacionais. E a Belgrás que não sobreviveu no primeiro momento. Inclusive, eu queria depois que isso pudesse colocar. O que a gente tem que fazer é que a empresa não compre para fechar. Para suspender a produção feita no Brasil. Então, a pergunta é como a gente sobrevive num mundo tão competitivo, tão, assim, voraz, do ponto de vista de esconder a agra-trauma. A empresa não vai embora mesmo. E como você, às vezes, desistir. Então, essa era uma pergunta. Se isso é um risco, mais do que uma oportunidade. E a segunda pergunta era para o Jane. A microbiológica parte da patente do Sofusbovir que conseguiu ter um impedimento. Tudo isso virou... Que jeito? Que... Eu vou fazer, mas vou aguentar mais uma pergunta. E mais em relação ao modelo. A gente faz uma rodada de respostas. Eu... Paulo... taking a atividade de ação. Na segunda pergunta. Por que a microbiólogica não se tornou... Portanto, a microbiológica não se tornou uma farmacêutica agrovaliva? Porque a microbiológica não se tornou uma farmacêutica agrovaliva? Já que eu tinha todas as questões que fazer. O que ocorreu? Eu acho que, por último, esse artigo chinês que o Heraldo mostrou, o Calixto mandou para mim esse artigo, não é, Calixto? A política na China é uma política de investimento num número gigante de empresas, com investimentos significativos, onde a fração do governo das empresas era praticamente igual, como aqui no Brasil, e de repente a coisa virou e as empresas têm investido muito mais do que o governo. Coisa que nas empresas tradicionais de fármacos no Brasil parece que não está acontecendo, mas que nesse mundo de startups chinesas o negócio disparou. A minha pergunta para o Heraldo é se ele consegue enxergar, apesar que China é China, né? É uma russa que funciona, de top-down, e no Brasil a gente não tem isso, não tem essa velocidade de decisão e implementação como os chineses têm, mas isso seria um modelo para ser adotado. Vamos lá, as respostas então. A primeira resposta para o Calixto, em comparação à justa da patente. Eu tenho medo de não haver sido um objetivo de revolver ou não haver organizações não governamentais contra a patente da vida. E o próprio Ministério da Saúde, com o qual começamos um convênio do desenvolvimento da plataforma de patente do C, fez um abraçoado, aparentemente, de sucesso no INPI, para o INPI desconsiderar a patente. Então, a patente aqui no Brasil, a patente foi rejeitada há duas semanas atrás, e a Real Sciences tem o direito de pedir reconsideração nos próximos 90 dias. Eu queria fazer um comentário sobre isso aí. De certa maneira, eu, por ter participado no desenvolvimento, essa molécula, no início da molécula, no final, que foi um trabalho espetacular de um químico chamado Microsoft, por isso se chama Microsoft, e eu descobri que o nome do químico Microsoft. Na verdade, eu creio que deveria ser o nome dos três principais que pensaram no assunto. Como eu já tinha conhecimento do assunto, e tinha me dado conta muito tempo que isto era uma revolução, e, por isso, eu comecei a desenvolver, na microbiologia mundial, procedimentos sintéticos, desde o início da ciência, bem verticalizadamente, para a gente, porque me dei conta que teríamos oportunidade de ter vivos na nossa família. A primeira coisa que eu fiz, quando a filha ganhou a aprovação pela enfermedade, eu fui conversar com a Juliana, e eu fui conversar com a Juliana, para propor a eles, fazermos uma espécie de joint venture no Brasil, para fazer o nosso futuro no Brasil, atendendo os predicamentos da política do Estado do Brasil, que ele fabricou o Instituto Ativo no Brasil. E, depois de muita conversa, que, de certa maneira, foi uma conversa muito desagradável, de certa maneira, como a gente virava multinacional, e a companhia nacional tem muito de cima para baixo, e eles nos ofereceram, realmente se envolver em projetos de laboratório mais motivos. O que eu não aceito? Eu estou interessado em resolver para frente, não resolver para trás. E aí, eu queria fazer uma pequena reflexão sobre a política dos Estados Unidos do Brasil, que ele, como dizia Roberto Campos, para o futuro do Brasil. Então, isso é uma coisa que é importante dizer aqui, falta aos PDPs um componente de ambição de futuro. O que é que é o recurso da TVP que ele é recusado? É justamente como uma plataforma financeira, para você ter recurso para ganhar fôlego e ambicionar um futuro. Que, sem o qual, você não tem. Então, a questão da patente foi isso. Fiquei muito triste de não conseguir desenvolver esse acordo com o BNAT Science, porque, praticamente, toda a estrutura produtiva da BNAT Science, mais importante, é fundamental no ácido biológico. Eu achava que, se eles aceitassem desenvolver essa plataforma aqui no Brasil, ia ser uma coisa maravilhosa. Mas, realmente, no mercado não há uma questão de colaboradores, não há uma relação colaborativa. Eu tenho uma relação de mata-mata. Jaime, deixa eu tentar emendar a pergunta do Glaucios e do Paulo, já que você está falando, sobre a competição internacional e por que a microbiologia não virou um ano grande. O que você está falando? No início da década de 90, tivemos a vertigência de lidar com essa farmacêutica. E, efetivamente, nós chegamos a produzir o aceto brasileiro de uma forma de cápsula, e xarope para as crianças, e a estabilir uma forma de cápsula, que exportamos para muitos países da América Latina. para o Chile, para a Argentina, para o Peru, para a Colômbia, para o Equador, e sempre, produções farmacêuticas. O que aconteceu? No ano de 1996, e inclusive, por conta das próprias contribuições, o governo brasileiro decidiu implementar o Programa Nacional de Águas. O Programa Nacional de Águas consiste em que as companhias farmacêuticas públicas compram os municípios activos e transformam os medicamentos. E nós, então, ficamos alienados do mercado farmacêutico nacional, e tivemos que abrir mão, porque não é um monopólio da empresa farmacêutica. Então, perdemos o mercado brasileiro oficial, que é extremamente alabancador, mas extremamente alabancador. O recurso que a gente tinha na década de 90, é o que nos permitiu fazer o que nós fizemos. Sem o recurso, não teremos o que nós fizemos. Então, assim, no retrospecto, realmente me dou conta, que o que nós deveríamos ter feito era revoluir, verticalizar, para transformar as outras, mas da equilibrada. Não vamos esquecer que o nosso origem é da universidade. A nossa ambição, a nossa motivação é o conhecimento. Nós não tínhamos interesse em dominatórios do mercado. Me dou conta que foi um erro. Talvez faltou para nós um diretor administrativo, um economista, que olhasse para o nosso potencial e pensasse, pensasse grande aqui em mim. Exatamente. Exatamente. Então, eu posso dizer que, normalmente, tecnológicos, somos empreendedores de tecnologia, mas não empreendedores de mercado. É meio difícil reconhecer isso, mas é a verdade. Tem uma razão de ser também, né? Mas, curiosamente, todas as outras pessoas que nos conheciam nos Estados Unidos, eram professores da Universidade Federal. Então, todos nós tínhamos a ambição de transformar o nosso saber em resolver problemas. E, guarda, que a coisa explodiu financeiramente, a Guilherme contou a fazer por 11 bilhões de dólares. ... 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 Sem dúvida, a gente tem que aprender com coisas do passado, e a competição pode ser muito agressiva, a competição pode ser extremamente agressiva, quando falando de empresas com potencial global, se você somar o novo alívio e a criação no FII, você tem 95% da produção global de insulina. Então, evidentemente, você tem uma competição muito elevada, e eu acho que isso é um ponto de passagem, mas não necessariamente. Eu voltaria à questão presente do avião, que é, sim, nós temos que estar preparados para essa intervenção no Brasil, mas olhando um modelo de negócio, de novo, eu vou insistir, que é o avião ambiental, unir a ciência com o modelo de negócio. Sem essa união, não é possível que o empreendedor não tenha um empreendimento de sucesso. Nós, na Biologia, procuramos equilibrar o quanto que é a venda governamental, o quanto que é um caminho de uma lei da privada. Não necessariamente excluindo nossa missão de dar acesso à população, mas é importante você ter a visão dos mercados, e das maneiras de você transitar, você depender de um único elemento, é muito arriscado em determinada maneira. Então, acho que o modelo de negócio que a gente vê, por exemplo, falando da China, não é só na China, se olhar em volta de São Francisco, tem 500 empresas. Então, o ecossistema, eu acredito, particularmente, que não precisa ter um ecossistema em alguns polos aqui no Brasil, porque a partir do momento que acontece, e tem que ser público-privado, porque isso vai para um auxílio, e aí acelera, e você cria um ambiente ali onde as coisas começam a influir. E, volto aí, na minha opinião pessoal, é absolutamente fundamental que haja um incentivo às startups. Na biotecnologia, ainda é possível o Brasil fazer até já, porque não vai ser muito possível. E a questão de produção colocada, acho que também a produção, a gente tem visto, sim, tem, claro, uma escala China, tem uma escala de biorelatores, mas também tem novas tecnologias de produção e custa, que vão, eventualmente, outros tipos de fermentação que podem desafiar o modelo existente. Então, a biotecnologia, a energia e a genética, na minha pessoal opinião, deve ser a base das startups. Então, eu acho que, para encerrar, é... E a pergunta da cabra? A cabra? Não, ela falou da cabra, sim. Dá para fazer, da cabra? O problema é que o nosso amigo da MS também falou, né, de repetibilidade. Mas, não dá? Então, vocês discutem o intervalo, não vamos fazer coleta, porque agora eu tenho problema de tempo. Prometi para o bloco que entregassem o negócio do horário, tem três minutos para encerrar. Então, acho que não dá para fazer mais perguntas. Mas, o que eu estou enxergando aqui, como um botonline, uma conclusão, talvez, é que a gente começa a observar dois modelos de desenvolvimento da indústria de fármacos, né? Um modelo que é uma empresa que atende demandas em política pública. Então, são empresas fazedoras de FDPs e de genéricos, etc., que têm como principal elemento de crescimento os negócios, muito mais... Eu acho que elas têm que desenvolver processos nesse caminho e têm componentes de inovação que elas vão sempre precisar de ajuda e de conhecimento que elas podem montar em suas próprias estruturas e seguir o setor acadêmico preparado para atender isso. Então, esse é um caminho que parece que tem acontecido no Brasil por conta da interferência gigante que o governo faz do sistema ao criar genéricos, ao criar BDPs, etc., que muitas vezes ajuda de um lado e marca a oportunidade do outro. E um outro modelo de desenvolvimento, que são as startups com base em conhecimento. E aí que eu vejo muito mais a oportunidade da ligação entre academia e empresa, onde a gente faz empreendedores tecnológicos, como tem a empresa do PED lá, que eu te chamo, recebe, ou outras, né? Normal do Mota, que eu acho que tem a ver com o medicamento, mas com a infecção hospitalar. Aqui, né? Está incubado aqui. E aí você... Empresas que têm esse conhecimento com foco muito maior, predominantemente em biotecnologia, também que a gente pode avançar e que tem muito mais chance de a gente conectar com o mundo acadêmico, esse mundo acadêmico começar a ser mais agressivo na forma de se preparar para isso. E daí eu acho que as coisas podem acontecer de uma maneira mais satisfatória. De qualquer forma, eu agradeço a participação de todos. Eu vou encerrar essa sessão. Para o Café com Doido, eu vou encerrar esse fato. Agora a responsabilidade é sua de acabar o evento no horário. Muito obrigado a todos. Até já. Obrigada.